Boa noite, que Jesus abençoe sua vida poderosamente através da oração. Eu creio no poder que há no nome de Jesus e determino em sua vida bênçãos incontáveis a partir deste momento, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador e fomos criados por Ele e para Ele, e o Pai quer o melhor para os seus filhos. Que a paz e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém.